Aqui ó, que é fácil. Aqui a gente coloca, tá? Todos os ingredientes. Na proporção, como que você faz? Eu coloco a mesma proporção de creme de leite de caixinha, pode ser o fresco? Pode. Mas se você não tiver, pode ser o de caixinha, tá? Esse aqui é de caixinha. Pode. É mais caro? É mais caro. Fica melhor? Fica. Mas aí eu vou dar uma dica. Se você usar o creme de leite fresco, à medida que eu tô colocando de creme de leite de caixinha e leite, você não vai pôr o leite, você vai pôr inteiro de creme de leite fresco, porque a consistência do fresco é mais líquida. E vai custar mais caro. É verdade. Aqui, tô porcionando metade e metade, isso. Então, vamos supor, se fizer meia xícara de leite, meia xícara... É tudo aqui, ó, que é meia de leite, meia de creme de leite e meia de chocolate. Junto? Tudo junto. Agora, o chocolate, pode ser o meio amargo? Qual que é o melhor pra você usar? Eu tô usando o meio amargo, Edu, porque eu gosto de uma coisa mais equilibrada. Eu acho que... Mas eu sei que tem gente que é muito formiga. Então, se você for muito formiga, pode ir ao leite. Mas eu aconselho o meio amargo, que eu acho que fica mais gostoso. Deixa eu ver a combinação do cabelo, ó. Ela veio com a... Aqui, ó. Com a trancinha. Gabi, qual é o ponto certo? Eu acho que é um pouco relativo. Tem gente que gosta daquele chocolate muito grosso. Eu penso o seguinte, o chocolate, ele vai esfriando conforme a gente vai tomando. Se você deixar ele já muito, muito, muito grosso, no final você vai ter que comer praticamente um fundi. Que tem gente que gosta, legal. Mas eu gosto de deixar meio tênue. Você tá vendo que ele tá grossinho, mas ele tá... Como um chocolate tem que ser, que é levemente... Assim tá bom? Eu acho que tá ótimo. Perfeito, então vamos assim. Então eu vou pôr aqui pra vocês. Ó, então, primeira receita do café da manhã. Você que gosta do café da manhã, faça o seu pedido que a gente vai atender aqui. Pode ser prato salgado, pode ser de prato doce. Você vai ver que a gente vai fazer receitas de diversos lugares do mundo também no café da manhã. Aliás, o pessoal elogiou que dia que nós fizemos o ovo, que a gente fez o cocote. Foi na quarta-feira, Chef Edu. Na quarta-feira, nós fizemos o ovo cocote. E um monte de gente mandou vídeo, o Lucas me chamou a atenção, que já fez, que gostou, porque é muito prático, né? Muito, fizeram na hora. Olha isso daqui, que maravilha. Muito obrigado, Chef Gabriel. Você não quer um pouquinho? Hoje eu descobri uma intolerância, então eu tô dando uma maneirada no chocolate pra dar uma segurada. Meu, mas é gostoso demais. Não é? Não é?